Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera olha só, quero dar dois recados aqui pra vocês antes do dia 22 que vai ser quando vai chegar um novo update no servidor de Lineage 2 e de Lineage 2 Classic, tá? Primeiro recado galera, em relação aos peixes, tá? Todos os peixes que a gente tem que passam em trade vão ser deletados, tá? Então tá aqui a nota, né? Do Community Manager IME Blue Mercury Tradeable, tá? E o Fresh Blue Mercury também vão ser deletados dos inventários dos personagens, tá? Dia 22 Então, se você tiver esse peixe aqui, ó Blue Mercury, o Fresh Blue Mercury que passa em trade Use esses peixes galera, compra buff, o que vocês quiserem, tá? Aconselho comprar buff de XP ou então de Vampire, ajuda bastante, tá? Não deixem no inventário, senão vocês vão perder, beleza? O peixe que não passa em trade não vai acontecer nada, tá? É só o antigo do update anterior que vai ser deletado, beleza? Em relação a Silver Coins galera, também vão parar de dropar dos móveis, tá? No dia 22 Aqui é quem tem conta VIP 3 pra frente Então essas moedinhas aqui, ó Silver Coins, a gente vai ter que gastá-las, né? Aqui na parte de Reward, tá? Da L2 Store Vou até comprar aqui, sei lá Maestro, não viu? Pronto Quem tiver mais aí pode comprar até chapéu, tá? Beleza? Então gastem suas moedinhas Silver Coins Que elas também vão parar de dropar dia 22 Beleza? E o último recado aqui vai ser em relação ao Live Server Que é o Cronos e o Naya Galera, até dia 22 Não tá podendo criar personagens, tá? Então não se assuste Tem que esperar Chegar um novo update E aí eles vão liberar a criação de personagem de novo, tá? Os servidores Live estão bem cheios, tá? O Cronos e o Naya Então tá chegando na população máxima direta Então eles desativaram a criação do personagem por isso Vamos ver o que eles vão fazer no dia 22 Aí quando chegar o próximo update Beleza? Galera, eu acho que é isso, tá? Dois recados bem rápidos aqui pra vocês Se puderem deixar um gostei no vídeo antes de sair Eu agradeço, ajuda demais aqui o canal, tá? A gente tá com uma parceria com o Nooping Que é um programa que ajuda a diminuir lag nos jogos online Se puderem clicar no link que tá na descrição Eu agradeço Curta a minha fanpage no Facebook Que é Rafa Pebraga Instagram Rafael Pebraga Inscreve no canal se você não é inscrito Se você já foi inscrito Não esquece de clicar no sininho Pra não perder nenhum vídeo Galera, eu vou ficando por aqui É isso aí, valeu Tchau